Hoje eu quero pedir ajuda para vocês, mas não é pedir dinheiro não, não é aqui para pedir doação. O que eu vou pedir hoje para vocês aqui, ajuda de vocês, é para que vocês me recomendem filmes e documentários que vocês viram e que gostaram recentemente. Eu estou há alguns dias para fazer esse vídeo aqui, para comentar algumas coisas que eu assisti nos últimos tempos, mas os assuntos foram se acumulando, uma coisa mais bizarra do que a outra. Só que nesse vídeo eu quero falar de um documentário que eu assisti, entre outras coisas, que foi completamente bizarro também. E esse documentário se chama Nosso Pai, estreou esse mês na Netflix e eu fiquei chocado com a história, porque é a história de um médico que faz inseminação artificial nas pessoas, ajuda casais com infertilidade, e passados muitos anos, uma dessas pessoas, já adulta, que foi resultado de uma inseminação artificial feita por esse médico, vai e faz um teste de DNA, esses testes caseiros de DNA, que são muito interessantes para quem não fez ainda, quem puder fazer e se interessar por isso também, que é um teste de ancestralidade, que você faz o teste e retrasa suas origens. E essa pessoa fez o teste porque ela sabia que ela era filha de inseminação, e ela queria saber se ela tinha algum irmão ou meio-irmão, por causa do doador que era desconhecido. Expostamente seria um residente médico, um aluno de medicina. E ela vai lá e faz essa busca, e nesse teste de DNA aparece como resultado, vários meio-irmãos para ela. Ou seja, essa mulher descobre que ela tinha, se não me engano, quatro ou cinco meio-irmãos. E isso contrariava aquilo que ela sabia, porque, supostamente, um sêmen de doador de esperma seria usado apenas, no máximo, para três tentativas de inseminação. Então, sim, ali já tinha mais pessoas, mais filhos desse doador de esperma do que o normal. E o que acontece é que, como barateia, como se torna mais acessível fazer esse tipo de teste de DNA, gradualmente começaram a aparecer e pipocar novos meio-irmãos para essa mulher. E ela começa a achar que é um absurdo, né? Tipo, como assim? Eu tenho, sei lá, nove meio-irmãos, dez meio-irmãos, quinze meio-irmãos. E ela começa a pesquisar, a investigar, e a descoberta feita de que o esperma usado para inseminação artificial era do próprio médico, do próprio médico que fazia o procedimento. E aí a coisa vai escalando, se torna um escândalo nos Estados Unidos, e essa história aí é pavorosa. Sinceramente, é bizarra, bizarra mesmo. Recomendo que vocês vejam, se chama Nosso Pai. Eu não quero contar aqui muitos detalhes, porque vão surgindo, sabe, histórias religiosas por trás. Então, assim, é muito pavoroso o negócio, é muito assustador, e vale conferir porque fala ali de abuso médio, fala de bioética, inclusive, em grande sentido, fala de fanatismo religioso. Então é bem interessante, recomendo que vocês vejam, porque eu fiquei, assim, de cabelo em pé. E como esse tipo de assunto é um assunto que me interessa, né, esse lance de ancestralidade, de busca de antepassados, de parentes, então, assim, foi bem interessante mesmo. Esse foi um dos filmes que eu assisti, que me deu atenção, e agora eu tô assistindo uma série que eu tô apaixonada por ela, que se chama Amor no Espectro. Eu tô vendo a versão dos Estados Unidos, é um reality show que acompanha pessoas no espectro autista, e elas tentando buscar o amor, elas tentando buscar um relacionamento. Algumas delas nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento amoroso antes, e elas vão tentar aprender a como se comunicar, a como, sabe, responder a certas demandas de comportamento pra poder se relacionar com outra pessoa. Então, assim, eu tô apaixonado por essa série porque é incrível, de fato, assim, você vê o esforço das pessoas, a necessidade de afeto também, e como você tem que se autotreinar pra identificar certos sinais sociais que são inerentes àquelas pessoas chamadas de neurotípicas, ou seja, pessoas que têm um padrão mais habitual de pensamento, porque quem está no espectro autista tem um outro padrão de pensamento, né, pensa de outro modo a realidade, acessa a realidade de outra maneira. Então, certos comportamentos sociais não são intuitivos pra essas pessoas, ou pra nós, porque também faço parte desse espectro. Então, é muito legal, muito legal mesmo, assim, as pessoas que participam, né, o modo como elas se relacionam, as expectativas que elas têm, e como elas têm que superar barreiras. É, assim, é emocionante, é meio triste, é engraçado ao mesmo tempo, é divertido. Então, assim, é muito legal, tô, assim, fascinado com essa série. Recomendo que vocês vejam pra vocês compreenderem como as pessoas são diferentes e como há desafios que, pra certas pessoas, são inconcebíveis, mas pra outras, é um grande obstáculo ser superado. Então, se chama Amor no Espectro. Tô vendo como eu falei? A versão americana. Acho que tem uma outra versão, que é britânica, não sei. Mas, muito divertido mesmo, vale assistir. Eu tô quase acabando essa temporada agora. Além disso, o que eu assisti recentemente, né, eu vi um documentário sobre o Adolf Eichmann, que é o julgamento do Adolf Eichmann. O Adolf Eichmann, ele era meio que um burocrata, mas que foi a pessoa responsável por organizar, né, por esquematizar o Holocausto. E ele é um dos nazistas que conseguem fugir da Alemanha após a guerra, ele se esconde, depois ele vai e foge pra Argentina. E daí, depois disso, né, há algumas pessoas que são caçadores, nazistas. Nesse caso ali, era o Mossad, que é o serviço secreto israelense. Encontra o Eichmann perto de Buenos Aires, numa região ali ao redor. Prendem o Eichmann e levam pra Israel pra ser julgado. E daí, nesse documentário, que se chama O Julgamento do Adolf Eichmann, mostra detalhes do julgamento e como havia esse esforço mundial pra prender uma pessoa que foi responsável, uma das, pelo menos, pelo Holocausto. Porque, assim, logo após a guerra, certos criminosos de guerra nazistas foram presos, houve o julgamento de Nuremberg, mas muitos deles escaparam e foram presos posteriormente. Então, nesse caso aí, tem bastante detalhes interessantes. Por exemplo, né, a necessidade que havia de mostrar testemunhos de vítimas do Holocausto, de que judeus, ciganos e outras vítimas pudessem ir pro tribunal e contar suas experiências e relatos. Porque, assim, o que fala o documentário é que, logo após a guerra, houve meio que um esforço, talvez inconsciente, mas houve um esforço de silenciamento dessas vozes. As pessoas não queriam falar, sabe? Era um trauma tão profundo, era uma cicatriz tão profunda, que as pessoas não tinham nem como verbalizar o que aconteceu com elas durante o Holocausto. Então, quando há o julgamento do Eichmann, que se deu nos anos 60, quando acontece o julgamento dele, é como se essa cicatriz fosse aberta novamente e começasse a jorrar sangue, as pessoas precisassem contar essas histórias. Foi tão importante o julgamento do Eichmann que virou vários textos jornalísticos, vários livros. Um deles, que é mais famoso, é Eichmann em Jerusalém, que é da Hannah Arendt, que ela cria a noção da banalidade do mal, que é, assim, uma pessoa que perpetra um mal absurdo, sem, de certo modo, ter consciência do impacto moral daquilo, como era um burocrata, alguém que cumpria ordens, estou cumprindo ordens, e vai e faz essas coisas sem simplesmente pensar nas consequências para vidas humanas. Foi histórico isso e foi bem interessante. E depois disso eu vi outros filmes também aqui, alguns de ficção, né, eu vi um bem divertido chamado Metal Lords, Metal Lords, que é sobre dois adolescentes que querem ser metaleiros, querem montar uma banda de metal. E, assim, o filme é bobinho, o filme não é, sabe, intelectual, não é um filme que é profundo, não tem grandes questões filosóficas, mas é bem divertido a história desses jovens, dessas crianças, adolescentes, querendo montar uma banda de metal, e, assim, certos dilemas da adolescência, né, certas coisas de querer ser famoso, de ser aceito, porque eles são meio que uns pares, sofrem bullying na escola. Então é bem bonitinho o filme, assim, um filme divertido, é um filme, sabe, bobinho, divertido, mas me trouxe recordações da minha infância, da minha adolescência, porque, assim, eu era do rock, né, em Curitiba, tinha meus amigos que eram metaleiros, a gente tinha uma banda que nunca saiu do papel, mas a gente tinha uma banda que a gente supostamente fez sucesso, então, assim, me trouxe muitas recordações desse momento, assim, dos meus amigos metaleiros, daquele momento da escola, então, assim, foi divertido o filme, vale assistir que é engraçado. E um outro que eu vi, que se chama Ouro, é um filme espanhol inspirado numa história, num conto do escritor Arturo Pérez Revert, que é um escritor famoso espanhol, que escreve ficção histórica, e nesse filme aí, Ouro, é uma história fictícia, é uma história de uma expedição de invasores espanhóis nas Américas. Então, assim, eles estão na América, isso aqui, século XVI, mil e quinhentos e pouco, acho que é mil e quinhentos e vinte e seis, se não me engano a história, acho que é mil e quinhentos e vinte e seis, mil e quinhentos e pouco, e eles estão buscando ouro na América. E vai mostrando, assim, a brutalidade desses invasores espanhóis, a brutalidade contra os indígenas, e como eles vão avançando pela selva, e como a brutalidade também era entre eles, né, pessoas gananciosas, que queriam riquezas a qualquer custo, e que cada um tinha que ficar se vigiando um ao outro aqui, caso alguém traísse, né, a expedição. Então, assim, bem legal, o filme mostra um pouco esse lado, né, da brutalidade dos colonizadores, dos conquistadores, e por outro lado também tem um quê ali, um elemento de romântica valaria, então, assim, sempre tem um personagem que é o personagem mais nobre, né, um pouco mais acima dos demais em termos morais, e como ele é o herói da história, nos finais contos, né. Mas é bem interessante o filme, assim, a reprodução histórica, a reconstrução do cenário, do ambiente, e não passa pano pros invasores, não passa pano, eles vão lá, mostram muitas coisas brutais, então, legal, legal, curti o filme. Ah, e eu também assisti, que eu não tinha visto ainda, Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga e com o Bradley Cooper. Gostei do filme também, é um filme que mostra a ascensão de uma jovem estrela na música, que é interpretado pela Lady Gaga, que é descoberta por um cantor de, sei lá, country, de rock, country, não sei, que descobre os talentos, se apaixonam, e daí, como diz o título, ela sobra uma estrela. Mas é bem interessante a história, porque mostra essa ascensão e, sabe, o uso de drogas, o abuso de bebida, nesse caso. E as expectativas que existem em relação a ser um artista, e o mundo, a indústria da música, né, como vai cerceando os limites, é bem legal, bem legal, assim. É um filme que fez muito sucesso, não tinha visto anteriormente, a música também é bem famosa. E, por fim, o último que eu vi, que eu gostei bastante, que se chama, também é um filme antigo, mas se chama Knives Out, Todos São Suspeitos, que é um filme que tem um mega elenco, tem um elenco, assim, estelar mesmo, tem lá o James Bond, que é o nome dele, o Daniel Craig, tem o Daniel Craig, tem a Ana de Armas, tem o Chris Evans, que é o Capitão América, né, que interpretou outro papel ali. Tem vários atores famosos nesse filme, e o filme é muito divertido, porque é um filme típico, que se parece muito, inclusive, em Certos Elementos, com as histórias da Agatha Christie, com as histórias do Edgar Allan Poe ou do Sherlock Holmes, que é essa história de mistério que tem que descobrir quem matou, né. E o cenário é típico, o cenário é uma mansão, e morre um milionário, morre um milionário, que é um escritor de best-seller, de ficção policial, de ficção de mistério, morre esse escritor, e todos são suspeitos, como diz o título aqui, né, em português, todos são suspeitos, a família dele é suspeita, há muitos interesseiros na família, os filhos possivelmente queriam herdar a fortuna, então vai a polícia investigar, e vai também um detetive particular, que é interpretado pelo Daniel Craig. E aí é muito legal a história, porque é repleta de reviravoltas, e é imprevisível. Então, assim, como os filmes típicos de dedução policial, né, geralmente, a grande reviravoltas, e você acaba o filme assim, putz, nossa, era isso. Então, assim, vale assistir, porque é muito divertido, tem uma pegada muito legal, assim, é muito dinâmico o filme, é legal, é bem divertido, então confiram. Então, eu vou guardar de vocês aqui algumas recomendações de filmes que vocês gostaram, filmes, documentários, séries, só se for muito boa, porque série, pra mim, tem que ser muito legal, porque eu não consigo acompanhar a série, assim, eu tenho dificuldade, tem mais de, sei lá, tem mais de uma temporada, então, pra mim acabou. Mas, me falem aqui o que vocês viram de legal esses últimos dias, deixe aqui no comentário, se eu assisti alguma coisa que vocês recomendaram, depois eu volto aqui, mais adiante, faço um vídeo com alguns filmes que eu assisti, das suas recomendações. Então, deixe no comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador pra dar uma força, e se cuide por aí. Um abração, e até mais. Tchau. Fala turma do Henry Bugalho, da comunidade tão querida do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira, e tenho um convite muito especial pra fazer pra vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito, e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL pra uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo, às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também, só o ICL podia oferecer isso.